Oiê gente, tudo bom com vocês? Começando mais vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai ser um vídeo de receitinho que eu sei que vocês amam. Então hoje eu vim trazer aqui pra vocês uma receita de bolinho de chuva, gente. Mas não é qualquer bolinho de chuva. É um bolinho de chuva que vai apenas 3 ingredientes, que é muito fácil pra você. Que é que nem eu, né? Que gosta de praticidade, que gosta de fazer comidinhas fáceis. Então essa daqui é pra você. E essa receitinha, gente, quem me deu ela foi a minha tia, minha tia Joelma. Que eu sei que ela vai estar assistindo aqui esse vídeo. Então eu já vou mandar logo um beijo, que ela tá morando lá em Goiânia. Então eu vou fazer aqui essa receita pra vocês. Vocês vão acompanhar aí o vídeo e já vai deixando muito like. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreva aqui no canal e vamos lá começar. Pelo que ela me disse, a gente vai precisar basicamente disso. Fermento, um ovo e trigo, gente. Só isso. Ah, e açúcar também que vai precisar. Então, claro, né? Eu vou usar aqui meio pacote de trigo e um ovo. Mas se você for usar o pacote inteiro de trigo, vai acrescentar mais ovos. Então, né? Vamos colocar aqui nessa vazia o ovo, o fermento e o trigo. Já coloquei tudo aqui. Eu também acrescentei uma pitadinha de sal só pra dar uma equilibrada assim no gosto. Agora eu vou colocar água. E, gente, não vai leite, tá? Não precisa colocar leite. É só assim mesmo. Já coloquei aqui o óleo. Suja assim, gente. Não é sujeira não, né? Porque eu fui fazer um doce aqui e aí queimou um pouquinho aqui do lado. Aí eu coloquei aqui, ó, meia lata de óleo. Ficou nessa consistência aqui, ó, gente. Olha, não é bom ficar assim muito mole, ó. Ficar assim pra poder fazer as bolinhas, ó. Aí só deixar ferver mais um pouquinho aqui o óleo. Aí eu vou colocar. Olha, já coloquei um aqui. Ele já tá bem douradinho, tá cheirando muito. Já vou tirar ele daqui. E olha, gente, vou colocar mais outra aqui. Lembrando que é a primeira vez que eu tô fazendo. Então, assim, eu não tenho muita prática, né, pra ficar as bolinhas assim certas. Então vai ficar assim um pouquinho deformado, gente, meu bolo. Olha o jeito que tá aqui. Eu não consigo fazer com que fica as bolinhas certas. Mas com a prática, né, a gente consegue. Gente, ó, olha que é muito rápido que isso daqui frita, gente. Certo que né, que meus não são assim muito bonitinhos. Mas tá muito gostoso, gente, que eu já provei. Não joguem o óleo fora, tá, gente? Guardem, depois reutilize novamente. Ó, fiz aqui a massa todinha. Rendeu muito, viu, gente? Vou mostrar aqui pra vocês, gente, olha. Rendeu 20 bolinhos desse daqui. E lembrando, olha, gente, falei que ia usar meio pacote, mas eu não usei, ó. Porque tinha aqui muita massa. Então eu coloquei metade da metade. Não sei se vocês estão me entendendo direito, ó. Tá por aqui. Aí eu usei até aqui, olha. Ainda sobrou isso daqui. Então está pronto o nosso bolinho, gente. Olha, alguns, ó, ficaram bem redondinhos. Olha esse, como ficou lindo. Olha esse aqui. Alguns ficaram assim meio estranhos. Mas, gente, olham, esse ficou muito bom. Olha, gente. Ficou uma delícia. A gente não é que pode que coloca açúcar de confeitar por cima, coloca canela. Eu não gosto. Eu prefiro, olha, ele é assim mesmo, olha. Como tá fofinho, gente, olha. Eu vou abrir aqui pra vocês. Tá muito gostoso, gente, ó. Não tá cru de jeito nenhum. Fritou super bem. Então a receitinha deu super certo. Super funciona. E o que que tá faltando, gente? Pra complementar isso daqui. Um bom cafezinho, né, gente? Porque bolinho de chuva sem café não funciona. Então eu vou botar aqui meu cafezinho. Vou tomar aqui. O Miguel tá ali dormindo. Então quando ele acordar eu vou dar aqui pra ele. Já coloquei aqui o meu cafezinho. Agora eu vou comer aqui junto com o meu bolinho de chuva, né? Que está uma delícia, gente. Nossa. Gente, eu sou a louca do café. Então, gente. Olha, esse aqui foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aqui dessa receitinha que foi muito fácil. Se vocês gostaram, deixe muito like. Se inscreva aqui. Deixe um comentário super bacana aqui no vídeo. E até o próximo vídeo, gente. Tchau.